Olha o Tab aí, galera. Morre não, doidão. Só flacha, mano. Tomou um barrilzinho de slow. Já ficou azedo pro cara, velho. Vou flachar logo, mano. Só pra esse cara não dar muito trabalho, tá ligado? Bom dia. Me dá um minion aí, amigão. Me dá um minion. Aí. E aí, eles conseguem não tomar a bola do Nunu? Vamos ver. É só não tomar a bola do Nunu, ó. Beleza, beleza, mano. Olha que gostosinho jogar com o time que sabe o que tá fazendo. Vai lá, Aurélion. Vamos ver se esse Aurélion sabe leitar, mano. Ó, agora na discórdia ele sabe leitar ou não. Ih, tá ralo. Olha lá. Se falar quantas horas agora, herói. Uma hora? Tá. Só perdeu o flash aí, Ansh. Me contento com só seu flash. Calma, galera. Eu só fui guardar, mano. Na real, pô, vai morrer, velho. Tô meio mó bolado aqui do Nunu, velho. Ops. Vou dar um ups aqui. Rapaz, eu acho que armaram pra mim aqui, velho. Mano, quero uma casinha, mano. Sou burso. Corre top, mano. Aqui é reto top. Opa. Pô, mano. Infelizmente eu não ganho smite desse cara, velho. Bota fé. Eu não ganho smite dele, velho. Que tragédia, hein, viado. E eu não posso nem farmar minha jungle, mano. Não vou conseguir nem farmar aronguejo, nem minha jungle. Nem. Pô, foi ruim isso aqui, hein, velho. Não consegui nem gankar top, nem parar o arauto. E tive que perder o flash ainda, né. Nossa. Dei slow, mano. Do jeitinho que você gosta. Agora você puxa ele e mata rápido, porque o Nunu tá chegando, viu. Boa, garoto. Ah, esse, mano. É só o meu mid laner entender que ele não precisa fazer nada. Ele só precisa existir, tá ligado, o meu mid laner. Duvido que ele vai ter sabedoria pra isso, mas eu acho que ele é capaz, mano. Não consegue ficar safe no mid, né, velho. Faltou sabedoria. Mano, como é que parece esse arauto aqui, velho. O cara vai pegar muita placa, mano. Oiêêêê. Foda-se. Eu não posso passar por causa do caçadinho, hein. Caçadinho me fuma aqui. Olha lá. Ele mata nós dois, viu, amigão. Com a força que ele tá já, facinho. Ele mata nós dois. Olha lá. Toma, leite. Esse Aurélio não deve tá pingando agora, né, mano. Nossa, ele deve tá pingando igual um louco ali. Olha, safado. Roubou minha ward, mano. Pô, mano. Pra que esse cara só mata nós, hein. Nossa, o meu R. Ele vai ficar louco, mano, com o meu R. Mas faz algo aqui. Boa. Caçadinho morreu? Ai, mas eu sei que matar esse caçadinho, velho. Ai, não dá mana pra ele, não. Vem pra cá, dog. Você tá correndo pro lado errado. Nossa senhora. Nossa, mano. Olha o dano mágico que eu tô tomando, velho. Pô, joguei mal isso aqui, hein, galera. Se eu tivesse um R na hora certa, acho que eu lançava a braba, velho. Mas tem um Darius muito pica, mano. Quem que é mais pica, hein, galera? Um Darius ou um caçadinho, mano? No late game. Caçadinho, né, mano? Mano, mas eu acho que esse Darius mata o caçadinho, mano. Não? Olha isso. O cara saiu vivo ali ainda, mano. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai. Ó, a hora de matar é agora, mano. É agora, é agora, é agora, é agora, é agora. É agora. A hora de matar esse cara é agora. Boa. Nice, galera. Agora eu tinha que correr naquele dragão pra fazer ele, hein, velho. Aí, ó, lembra que nós falou do Darius, mano? Lançamos a brabia com o Darius, não, né? Ele lançou a brabia, mano. Era isso, velho, que nós precisávamos. Esse cara é pra matar o caçadinho, velho. Opa. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Talvez há uma chance de matar esse cara. Nossa, quase que ele me mata junto. Pô, que merda, eu não peguei essa kill, hein, mano. Era um shutdown maneiro, velho. O horário pegou, é bom que ele pega também, né, velho. Mas, pô, se eu pegasse ia ser lindo. É nada, é nóis não, pô. Ó, vai ter um Nunu aqui, ó, velho. Pegou, hein. Nossa, coitado, velho. O boneco do cara não joga contra eles, velho. Só sai, fiote, só sai, fiote. Tá ruim demais isso aqui, velho. Vou tirar o caçadinho dele aí, velho. Coitado, Darius, né, mano. Se o boneco do cara não pega alguém cedo, ele não faz mais nada, mano. Spy, eu tenho um plano, galera. Ou o caçadinho não vai deixar. O caçadinho não vai deixar. Oxi, agora eu vi o bagulho do alto ataque não deixando sair o alto. Porra, é essa, mano? Acabou. Acho que os caras vão vir aqui, viando. Olha lá, sabia, velho. Só o caçadinho é nerdola o suficiente de me dar chase, velho. E não só ele, velho. Todo mundo. Que porra é essa, galera? Como é que sai desses caras, mano? Meu Deus, se eu for pra lá, tem um caçadinho. Se eu for pra cá... Ah, mano, pra onde que eu vou, mano? Vai pra um lá, tem outro. Vai pro outro, tem outro, mano. Aí, porra, que no momento que eu bati na pink aqui, eles já iam me dar chase, ó, mano. Eu fiz ela até o final ainda, né? Carniça. Caçadinho tá nível 18, tá? O meu mid tá 15. O cara tá 18, fio. Fiz um milagre aqui pra sair vivo, velho. Trolei ali, né, na real, de pisar no lobo ali. Vamos nessa. Mandar um vamos nessa pro Zyrian aqui. Bora, Zyrian. Boa. Boa, 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 boa. Speedo, homem, speedo, homem. Ah, não errei o barrigão. Aqui, galera, o caçadinho. Nossa, o cara vai matar ele. Dei meu dano, mano. Vai, Aurélio, faz a soia, amigo. Mata um, depois o outro. Vai, 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 vai. Speed, 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 speed. Dá pra sonhar, galera. Dá pra sonhar, mano. O Darius fez o milagre junto com esse Zyrian aí, hein, mano. Vamos nessa, galera. Até eu vou ficar fortinho aqui agora se eu fechar a chama sombria, né? Deixei o cara só uma mão pra você, hein, Corder. Deixei o cara só uma mão, mano. Beleza, galera. Beleza lá pra quem achou que não tinha game, ó, mano. Mano, eu acho que é bom eu ficar com o Jace, viu, galera? Eu vou segurar o Jace aqui e meu time faz Siege lá, ó. Tipo, eu tô sendo útil não deixando o Jace participar, tá ligado? Só que eu preciso da visão dele. Eu mato esse Jace, esse pai, hein, mano. Eu não queria arriscar, mas acho que eu vou arriscar, velho. Morri, Vianne. Deixei o Caçadinho sem mana, mano. É só não dar auto-ataque pra ele, só isso. O Caçadinho deu vários R me caçando. Ah, ele tinha flash, velho. Pô, mano, se não fosse o flash do Caçadinho, isso aqui era aulas, hein, mano. Combo fofo, eu acertei aquele combo, não acertei. Ele tomou meu Qzinho, alguém reparou? Tomou, né? Caralho, então foi aulas, hein, mano. E foi calculado, Vianne. Hum, ele errou a corinha, mano. Nossa, todo mundo ignorou o fato que o Caçadinho deu TP. E o Darius não quer saber de nada, fi. Não! Flasha, não, Doggy. Não! Meu Deus, ele tá muito rápido, Vianne. Não, pera aí que você não é imortal, não, Doggy. Agora é. Mal. É só apertar a R, acho que ela morre. Meu Deus, o Caçadinho atrás, mano. Não ignora o Caçadinho. Vai se vir! O Caçadinho, Darius! Bão! Triunfo! Bão! Nossa Senhora! Vamos lá, mano. Pronto, setei o Wave e vamos nessa. Nossa, o Aurelio trolou. Trolou nada, bora. Caçadinho tá bot. Bote! Aqui é Barão, hein, tropa. Aqui é Barão, hein, tropa. Pegou. Pegou, pegou, pegou. Se encostou, já era, velho. Ô, mano, quantas barricadas eu vou dar no Azonias, hein, aí? GG, GG, esse pá? Meu Deus, tá ruim, tá ruim. Sai, 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 sai. Manuco, hein, velho. Pegou bem, parando lá subir, velho. Ainda bem que o Corder conseguiu dar B, tá ligado? Tem um caçadinho aqui, ó. Tô tentando não deixar ele passar, tá ligado, velho? Vou dar um dano nele. Calma. Foda-se! 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Bão! Toma! GG, galera, bem jogado. Foca next que eu tinha que instalar. Vai lá que esse jogo aqui não foi fácil, mano. Easy, easy. Fácil, mano. Não se esqueça de deixar o seu like e um comentário logo abaixo, beleza? Ah, vamos nessa. Coisa linda, mano. Vamos ver esse guerreiro aqui, ó. O Aurélio, galera. Ele era super gente boa. Vai ser o Aurélio mesmo aqui. Tá molhando aí? Não. Vixe, tá molhando tudo aqui, meu, galera. Vixe, tá molhando tudo aqui. 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 Vixe, tá molhando tudo aqui.